E com relação ao uso de máscaras, orientação do Ministério da Saúde, importantíssimo, o uso de máscaras não é para todo mundo, não precisa sair por aí comprando máscaras nas farmácias, a gente vê que está em falta também, estão em falta as máscaras nas farmácias, porque a orientação do Ministério da Saúde é que apenas trabalhadores da área de saúde, pacientes confirmados ou com suspeita de terem contraído o novo coronavírus, ou pacientes já em isolamento, em quarentena, que essas pessoas usem máscaras quando forem ter contato com outras pessoas. O restante da população não precisa utilizar máscaras. Só para fechar aqui, orientação também do Ministério da Saúde com relação à limpeza de teclado, de mouse, limpeza em casa, não precisa ser com álcool em gel, não precisa gastar, já que está em falta, uma solução com água sanitária, essa está disponível facilmente nos mercados e num custo barato também. Uma quantidade, digamos, de 100 ml de água sanitária com 9 unidades de água, então formando ali um litro é o suficiente para você limpar toda a casa, higienizar tudo sem precisar gastar o álcool em gel.